E aí, Jôs! Beleza? Aqui é o Dr. Play falando e estamos aí para mais um vídeo de GTA Online. E é isso aí, galera! Estamos aí para uma corridinha no GTA. É uma corrida de avião, na verdade. Vamos ver o que dá nisso daqui. Não me lembro de ter feito nenhuma corrida de avião ainda. Acho que eu fiz uma, talvez. Vamos ver o que dá nisso daqui. Nossa senhora, cara. Isso vai ser alucinante, eu acho. Pode atirar? Não, não pode. Não, essa câmera não, velho. Ah, não, velho. Essa câmera não, cara! Alocaram a câmera, velho. Colocaram a emperueira pessoa. Filha da puta. Ih, tem tiro? Tem tiro, maluco? Nossa, estou me atirando aqui, velho. Ah, vou dar uns tiros aqui também. Bum! Chacalaca! Bum! Derrubei um. Nossa, cara. Alucinante isso daqui, velho. Cadê? Cadê o outro? Ai, cacete, cacete! Rapaz, eu estou em primeiro? Que isso, cara? Minhas aulas de pilotagem ali na Flight School deram certo, é? Ah, vamos ter que descer aqui. Vocês viram no último vídeo lá do piloto de caça? Eu explodi numa torre de uma árvore do lado de um prédio. Isso aqui está me lembrando muito daquele dia. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não explode, doutor! Passa por baixo aqui. Boa! Ih, sobeu um pouquinho. Nossa, cara, eu passei trincando alguma coisa. Trincando ou não? Triscando, sei lá. Ah, não peguei! Ah, não peguei, não peguei. Cadê? Cadê, velho? Cadê, velho? Não estou... Ai, já fudi minha corrida. Dislike, dislike. Ai, vou morrer. Ai, me explodi. Eu estava tão bom, estava tão bom para ser verdade. Não era possível, né, cara? Porra, eu tinha que fuder com tudo. Eu tinha que fuder com tudo. Que maravilha. Vamos lá. Não adianta reclamar. Bora para a próxima. Torcer para os outros se fuder também. Passar por baixo aqui. Agora vamos subir. Aê, bora lá. Dá uma viradinha aqui. É reto, é reto. Passar no meio dos prédios. Os caras não se explodem lá, cara? Puta, que merda. Por que eu fui errar aquilo lá? Passei do ladinho do negócio e não peguei. Cadê? Embaixo, embaixo. Ô, eu não estou vendo os caras, mano. Tem mísseis aqui agora. Aí, 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 pega, pega. Uia, quase que eu perco esse daí, cara. Estou marcando demais, velho. Não posso perder outro waypoint. Ah, meu Deus. Não jambra não, doutor. Bora lá. Pega esse. Cadê o outro? Nossa, o cara está lá na frente, velho. Está todo mundo se suicidando. O cara escreveu até ali do lado. So much suicide. Acho que é o cara que está lá em primeiro, né? Eu acho que ele não deve ter se suicidado ainda. Ele não deve ter batido em nada. São duas voltas, pelo que eu me lembro, né? Essa já é a segunda. Então, ou eu acerto agora, ou eu me fumo... Nossa, eu passei do lado de um poste. Sobe um pouquinho. Ah, não acredito, velho. Porra, está bugado isso daí. Não é possível, cara. Como eu sou burro, cara. Como eu sou burro. Ai, como que eu fiz isso, cara? Que isso, cara? Ai, eu vou explodir. Meu Deus do céu. Isso foi muito perto. Fiquei em segundo ainda, galera. Porra. Se eu não tivesse me explodido naquele momento... Eu acho que eu teria ganho, né? Só se alguém me explodisse depois. Mas foi legal, foi legal. Piloto de caça. Esse sim foi o desafio de piloto de caça, né? Ganhou uma graninha. Ganhou um RP. Pouca coisa. Olha ali. Foi uma mina. Olha lá. Foi uma mina que ganhou, cara. Pilota de caça. Filha da mãe. Foi de hidra. Olha lá. Que isso? É só porque todo mundo se fudeu, velho. Bom, é uma mina ou um armanjo com char de mina, né? E isso aí, de ousa. Agora vamos para uma corridinha de bicicleta, cara. Nunca fiz uma corrida de bicicleta. Eu nem sei pilotar uma bike direito. Mas vamos ver o que dá essa porra. Tô pronto. Tô pronto. Bora pro pau. Ah, moleque. Olha o capacetinho do Dr. Play. Que coisa mais estranha. Que? Tem outra igual a mim? Que porra é aquela? O cara é igual a mim, velho? Que porra é essa, mano? Oi, primeira pessoa. Não, não é. Como pedala rápido? Como pedala rápido? Olha que velocidade alucinante. Valeu pelo empurrãozinho, meu. Nossa, olha que lerdeza. Parece uma lesma. Ai. Ai, filha da puta. Filha da puta. Vai ver. Agora vai ver. Eu não sei pedalar, cara. Tive que olhar as porras dos comandos para saber como pedala rápido, galera. Isso foi muito bosta. Ai, vou me bater aqui. Corre, mano. O que aconteceu? Ai, foi. A galera já tá lá pra frente, mas não sei o que houve que eu passei alguém. Tô em terceiro. Que milagre, cara. Nessa lerdeza desgraçada. Eu acho que ele pega sprint. E ele cansa, talvez. Uh, peguei um repair aqui. Tentar matar aquele ali. Caceta, velho. Tem cu de ferro esse filha da puta. Morre, desgraça. Uhul. Que isso, cara. Tô em segundão. Quem diria. Isso que eu tava lá em último, cara. Eu fiquei pra trás um tempão. Eu não sabia nem pedalar a porra da bike, cara. Ninguém sabe. Olha ali. Eu acho que ninguém sabe. Isso aí, Jôs. Agora a gente vai pra uma corrida de carro. Tem... Seis players, por enquanto. São duas voltas. Tipo standard. Só corrida. Sem GTA. Sem morte. Sem nada. Vamos ver se eu consigo ir bem. Deu uma treinadinha antes. Bora lá, galera. Pra mais uma corrida... De street. Vamos com os entornos. Agora... Tá de noite, eu acho. Vamos no escurão. É standard. Duas voltas. Tem uma galera aqui. Tem oito players, eu acho. Tentar não bater muito. Ver se os caras não me fodem demais aqui. Aí já tem uma curva aqui na frente. Toma cuidado pra não derrapar demais. Mas... Oh yeah. Como é que esse cara passou desse jeito embrasadão assim? Ai, 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 ai. Não, 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 não. Merda. Fuck shit. Deslizei na curva. Me fudi. Fui passado por todo mundo. São sete players aqui. São sete players. Tô na última colocação. Mas tamo perto dos caras. Deu uma derrapada linda agora. Tá todo mundo aqui fodido. E um emboladaço a coisa. Tá legal a corrida. Tá emocionante. Mas o primeiro tá lá na frente, cara. O primeiro tá embrasadaço lá. Vou tentar passar por cima desse. Uh, não deu. Ele correu demais. Eu acho que eu dei uma pegadinha na traseira dele. Ele deve tá me xingando pra caramba. Ai, não bate, não bate. Nossa, deslizei a traseira aqui. Tá difícil segurar o carro. Tá todo fodido. Mas tamo conseguindo se manter na pista, pelo menos. Tô em terceiro. Tá, tá, beleza até. Só não fazer merda, que nem agora. Puta derrapada gigantesca, cara. No GTA não é muito bom derrapar, não. Esse drifting no GTA não ajuda. Segunda volta. O cara já abriu. Virar sem brecar. Foi bom, foi bom. Tô chegando no segundo colocado. Nu. Tô chegando nu, não. Tô vestido, galera. Tô vestido. Não tô nu, não. Tentar pegar... Ai, tô derrapando, derrapando, derrapando. Ai, ai, ai. Dislike, dislike, mano. Tava pertinho do cara. É roleta russa aqui? Não. O cara passa embaixo. Beleza. Que flying maneiro esse daí. Muito legal. Tentar não frear. Ai. Ai, biscate. Bora lá, bora lá, bora lá. Pelo menos em segundo. Pelo menos em segundo. Aí, tô em segundo, galera. Parece que o terceiro ali, ele saiu da pista. É, ele deu uma saída da pista. O negócio... Ah! Tá pegado. Tá pegado. Só o primeiro que tá lá, já pra frente. Agora, tá chegando no final. Cheguei, maluco. Segundo. Não é perfeito, mas tá ótimo pro meu nível. Meu rankingzinho também. Tô no 16, eu acho. Foi divertido. Tava bem embolado. Fiz umas cagadas aí, umas derrapadas à toa. Bati traseira e tal. Mas foi legal. Fui com o Zentorno branco. Tô no ranking 16. Pelo menos mais em segundo lugar aí pra mim. Espero que vocês tenham curtido. E por hoje é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Dios!